Música 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 Piba aí pessoal tudo bem com vocês? Espero bem que sim Estaria tudo bem aí desse lado Que estejam bem de saúde Vamos ver aqui que isto daqui Ah agora está a minhar Está ali qualquer coisinha diferente da câmara Não sei o que era Vamos falar Bem, likezinho de subscrever o canal Já sabem Vamos aqui para mais um game A sensível World of Soccer Braga Rio Ave Ficam a faltar depois 3 jogos Estamos quase lá Já temos aqui 3 ofertas Depois vocês vão escrever qual é o clube que eu vou treinar Só depois de acabar o campeonato Vamos ver o que é que isto Vem por aí Aí está Para cá Rio Ave Lesionado Para variar Só para variar É certo não Tudo lesionado Up Entra este Este Entra este Porto lesionado Entra este Ah que sorte Bem vamos que vamos Seja o que Deus quiser E quem é o Braga E quem é o Braga Esperamos bem Que quem é o Braga Não se esqueçam de deixar o like Visita o nosso site Dá uma olhada a alguns dos nossos parceiros Então vamos que vamos Segura É só Isso Quase 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 Ah Saca Ah Ah Este gajo não anda em nada Este gajo é esmerdilho É o Higuita. É o Higuita da Comunha. Agora ainda vou ficar com mais. É o Higuita da Comunha. Estava tremado. Olha lá. Opa. 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 Vai ficar para trás e não pó puxado. É só! Opa. Opa. Um-hum. Opa. Não está fácil. Eu vou inventar o poder Ah Rapaz Ah Isso Ah Ah não Acho que não é 3, é bom Corro bem, é Olha Agora corre bem, vou descorrer a mão Sai daí, que é baleço Ai não Isso que é maluco Isso é onde que é? Carreguei sem querer Vou atrapalhar aqui a jogada toda Ah maldita hora que eu carreguei no R Não está fácil Ser campeão no Braga não vai ser Tem que ganhar este jogo Não 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 O que é isso, meu? Ah, quinta-golo! Espetáculo! Vou pegar a câmera lenta. Aham. Não? É para isto. 2-1 Assim está bem. Anda, golo! Deve não marcar um destes. Vamos lá, vamos! Ah! Isso! Ah! Que é tão lindo! Enfim. Cara, isso! Para o lado! Ah! Era quase! Boa, boa merda! Perigo! As onças saem! Ah! Cheio! Não está fácil! Lá para a frente logo! Isso! Isso! Caceteiros, pá! Está fácil! Não está fácil! Para a frente mesmo! Falta um minuto! Os novos 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 novos! O que é que o gajo defendeu essa? Pula! 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 Conseguimos ganhar 2-1! Ah! Muito bom! Muito bom! Que tornámos as 4 plantas! Espetáculo Bem espero que tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Um abraço Outro 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 Outro